Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só a sujeira que está, essa geladeira. Gente, hoje eu vou gravar pra vocês eu lavando roupa. Sim, eu vou lavar muita roupa na mão hoje. E eu vou lavar, limpar a máquina, tá? Eu tô querendo limpar a máquina, só que antes disso eu tenho que lavar o tamboreco. Eu gosto de colocar coisas pra lavar enquanto está lavando o tamboreco pra que não desperdice a água, tá? Então eu vou colocar o lençol da cama do meu pai pra lavar. Agora eu vou ligar a máquina e vou colocar na opção lavar, lavagem do tamboreco. Ela tá bem, bem sujinha, eu vou limpar ela por fora, por dentro e a gavetinha dela. E essa lavagem do tamboreco, ela chega a 70 graus, temperatura e tem dois enxagos. E a centrifugagem dela é 400. Aí depois que terminar de limpar, eu vou colocar de novo pra centrifugar, pra ficar bem mais seco. Aí depois eu vou estender. E eu vou mostrar pra vocês como eu limpo ela, tá? E ela fica batendo por 1 hora e 44. E aí E aí E aí E aí Música Música Mas tipo o que? Paralisado, Piquinho Música 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Agora vamos lavar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto